Esses carros não é nosso não, esses carros do exército, eu nem conhecimento tem, não é que ele tá colocando as águas. É os carros do exército, eu em momento algum não tenho conhecimento de nada, de sair do exército colocando essas águas pro povo não. Esse caminhão não é o nosso não, tá entendendo? O da prefeitura tá fazendo a licitação ainda pra rodar, os que eu bloquei. Aí agora é dois do município é que tá colocando, entendeu como é? Mas não é não, esse daqui, esse negócio do exército, isso não é comigo não, eu não sei nem quem vem pra aqui fazer a doação das águas do exército, é o próprio exército. Eu não tenho ninguém envolvido não, tá entendendo? Você pode ler que ele tá mandando da parte do batalhão em Paulo Afonso, não sei aonde, né, os meus tão parados, agora os do exército que esteve rodando. Mas não é comigo não, o exército é ele, é quem mede tudo, a quilometragem é quem faz tudo, viu? Vá ver quem me deu o retorno.